Oi, oi, Lohane aqui! Está começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um produtinho que eu vou começar a usar tratamento no meu cabelo pra fazer o cabelo crescer. Então, antes de eu mostrar qual produtinho, já deixa o like e se inscreva no canal se não é inscrito. E, gente, se tiver cachorro latindo, me perdoe, mas eu acho que provavelmente uma hora nesse vídeo o cachorro vai latir e eu não posso fazer nada, porque não é meu. É do vizinho, mas enfim. Então, é isso. Bora pro vídeo! Pra quem me segue aqui mais tempo, já é inscrito no canal, sabe que eu fiz Big Shop e agora eu quero fazer esse cabelo crescer, gente, esse cabelo cachado crescer. E por isso eu decidi começar pelo shampoo e condicionador. Eu vi na loja, o shampoo e condicionador me chamam muita atenção. E é isso daqui, ó. Dessa marca aqui, ó. Eu tirei pra mostrar pra vocês, mas aí o vídeo deu uma confusãozinha aqui no vídeo, travou. Então, eu tirei da caixa. Mas é dessa marca aqui, Eiko. Eu não sei se é assim que eu pronuncia, porque eu vi na loja, me chamou atenção, tava em promoção. Então, eu falei, é esse aqui pra mim, e era o último. Falei, é esse mesmo. E é um potão, gente. O shampoo tem 500ml... É o 500, não. O shampoo tem 800ml. E o condicionador tem 750ml. É gigante. Vai durar pro ano todo, gente. Olha o tamanho disso aqui. E aí, eu falei que eu vou decidir testar. Começar pelo shampoo e condicionador. Então, eu vou fazer essa saga aqui com vocês. Depois eu vou comprar mais coisas pra crescer no peplá. Mas vamos testar esse daqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro desse produto que ajuda o cabelo a crescer. Então, gente. Aqui tem biotina, extrato de gebarandi e extrato de bambu. Esses três componentes ajudam muito no cabelo cres... Esses três componentes ajudam muito, muito, muito no crescimento do cabelo. Então, bora testar, né, gente? Bora nessa saga aí. Projeto Rapunzel, projeto Moanda, não sei. Então, bora lá. Então, bora lavar esse cabelo que eu estava doida pra testar. Essa linha que eu não conhecia e é nova pra mim. Então, eu começo molhando, né, pra ficar melhor ali na hora de passar o shampoo. Eu molho meu cabelo antes. Ele é perolado, ó. E eu passo sempre essa quantidade mesmo de shampoo. E eu senti, gente, que esse shampoo, ele espuma muito rápido. E eu gosto de shampoo assim, que você não precisa passar, passar. Vai espumar, porque eu gosto de ver a espuma, sabe, ali no meu cabelo que eu sinto que vai lavar. E eu senti que ele lava super bem, juro. E espuma com muita, muita facilidade. Isso pra mim já é um ponto positivo. E depois eu vou enxaguando o meu cabelo. E eu não senti, gente, aquela necessidade de passar duas vezes o shampoo. Eu gosto de passar duas vezes o shampoo, porque eu sinto que limpa melhor, né. Só que uma vez, já limpou bastante o meu cabelo, eu senti. Então, não teve essa necessidade, né. E eu também não senti que o meu cabelo ficou super embaraçado, sabe. Eu senti que ele é um shampoo hidratante também. E bora pro condicionador. Deu uma cheiradinha pra me sentir, mas o cheiro dele são bem suaves. E aí, eu fui passando o condicionador ali, como se eu estivesse hidratando o meu cabelo, sabe. E ele falou assim, né, pra deixar agir um pouquinho o condicionador, sabe. Se ele tinha na embalagem. Então, eu fui massageando, sabe. Eu não deixei um minuto certo, assim, nem sei quanto tempo eu deixei. Mas, enfim, olha o tanto de cabelo que caiu. Meu cabelo tá caindo um pouquinho, tá. Isso pode parecer pouco, mas pra mim é muito cabelo. E agora, bora ver como esse cabelo vai ficar na hora de desembarassar. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E gente, eu senti que realmente o shampoo ele limpa muito bem, não precisa de retocar, passar duas vezes o shampoo O condicionador parece um creme de hidratação, eu gostei muito Eu usei um outro creme pra finalizar, que foi esse daqui Inclusive vai sair vídeo no canal falando o que eu achei, esse foi o resultado né Do que eu achei, então vai lá assistir Mas do shampoo e condicionador eu gostei, eu super recomendo Agora vamos ver se vai ajudar realmente no crescimento capilar né Porque aí tem que usar mais vezes né Porque só uma vez não muda nada E ficou assim gente, olha Entendeu? Vocês viram mais o resultado quando ele tava molhado né Que deu pra ver melhor Você já viu que ele ficou brilhando, ficou desmaiado Então por mim tá aprovado E ao longo do tempo eu vou usando Depois eu conto aqui se eu achei que cresceu mesmo o meu cabelo ou não Beleza? E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijo e tchau